Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma tonelada de droga foi apreendida aqui na capital. Segundo a polícia, ela veio de Tabatinga, iria ser vendida em festas de carnaval na capital. Três homens foram presos. Foi nessa área de mata, as margens do rio Solimões, na região do Puraquecuara, zona leste da capital. A droga estava enrolada em mantas e veio de Tabatinga, segundo a polícia. Nós tínhamos conhecimento de que havia chegado um grande carregamento de entorpecente nos últimos dias e estávamos acompanhando esse grupo. Então, na manhã de ontem, no bairro de São Raimundo, nós conseguimos fazer a abordagem de dois dos suspeitos que seriam os responsáveis pelo transporte e distribuição dessa droga aqui na cidade de Manaus. No carro deles foi apreendido alguns quilos desse material entorpecente. Nós continuamos as diligências e descobrimos que a maior parte do carregamento estava numa região de mata, numa área denominada Costa do Jatuarana. A droga maconha e cocaína seria vendida em festas de carnaval aqui em Manaus e foi avaliada em seis milhões de reais. A maior parte foi apreendida às margens do rio e 250 quilos em uma casa no Nova Cidade, zona norte da capital. Iria ser distribuída por várias zonas aqui de Manaus e estavam armazenadas em determinados locais. Eles fazem isso, é uma prática costumeira deles. E nesse local eles ficam fazendo gerenciamento de entrega e guarda desse entorpecente. Tanto que foi feita a prisão de um traficante no local que fazia guarda desse entorpecente. Alguns pacotes da droga chegaram a Manaus identificados com as cores da bandeira da Colômbia. Não surpreende, mas é comum eles já estarem mandando o entorpecente marcado. Depois de quatro meses de investigações, três homens foram presos. Eiderlan Correia Lima, de 38 anos, Ebimar Correia Martins, de 30, e Rodrigo Pereira, de 34. Todos brasileiros e responsáveis por transportar e distribuir a droga, segundo os investigadores. A determinação do secretário de Segurança e do nosso governador que intensifique essa atividade contra o narcotráfico. Durante dois anos de gestão do secretário de Segurança foram apreendidas mais de 20 toneladas. Nós sabemos que a grande maioria dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. A polícia ainda investiga outros envolvidos. A droga vai ser incinerada. Usuários do transporte público aqui de Manaus correm para garantir passagem mais barata. Isso porque o novo valor começa a valer amanhã. Quem ainda tinha dinheiro no bolso, correu para os postos de venda para comprar a passagem de ônibus ainda no valor de R$ 3,00. Antes que a passagem aumente o valor, eu tenho que recarregar. A partir de amanhã, o preço da passagem vai ficar mais caro. Com o novo reajuste de 10%, o valor, que até hoje foi de R$ 3,00, vai para R$ 3,30. Não tem nem trabalho e eu coloco quase R$ 10,00 cada semana, não dá gastando R$ 10,00 cada semana. Todo mês eu compro R$ 30,00. Aí já diminuiu agora porque eu não vou comprar mais o que eu compro todo dia. A meia passagem no valor de R$ 1,50 garantida para mais de 400 mil estudantes ficou congelada. A prefeitura diz que foi uma das exigências feita aos empresários para não prejudicar os estudantes. Pelo menos 800 mil pessoas dependem do transporte público na capital. Os rodoviários que também conseguiram um reajuste salarial voltaram atrás e fizeram uma nova proposta. Eles querem que o pagamento do salário seja retroativo. Apesar de terem conseguido um reajuste salarial de 10%, os rodoviários disseram que ainda não estão satisfeitos. Eles aguardam uma reunião com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e ameaçam para os próximos dias uma nova greve geral da categoria. Se confirmada, a greve pode acontecer ainda no início de fevereiro. Não foi uma proposta tão ruim. No entanto, nós temos direito desse retroativo, até porque a inflação foi 9,5% de maio de 2016 a maio de 2017. Acredito que lá pelo dia 4, dia 5 de fevereiro já pode torcer uma greve, se não tiver negociação. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, deve chegar na capital na semana que vem. O Sinetranam se manifestou sobre as reivindicações dos rodoviários. A possível suspensão do seguro defeso foi discutida hoje em uma reunião na Federação dos Pescadores. Na ocasião, a Fepesca anunciou que vai administrar a balsa do Terminal Pesqueiro na feira da Panaí. Hoje, os pescadores e os representantes da Fepesca se reuniram para discutir o novo decreto e decidir o que pode ser feito. O Ministério do Planejamento entende que deveria existir a pesca alternativa. A Confederação Nacional, através das nossas federações, que ao todo são 25 no Brasil, e eu tenho 1.420 colônias de pescadores em 1.420 municípios, nós reunimos a nossa base toda lá em Brasília, na Confederação, e é inviável. Ou seja, ia ser um retrocesso como está ocorrendo agora. O período do defeso vai até março. É a época em que os pescadores recebem um salário mínimo, enquanto a pesca de algumas espécies é proibida. Mas tem gente que ainda não recebeu. A gente já esteve na Receita Federal, né, para ajeitar sobre o documento do país, lá já está tudo, ok. No NSS também, a gente está esperando agora só que caia esse dinheiro, né. Além da discussão do novo decreto, durante a reunião também foi anunciado que a balsa do Terminal Pesqueiro vai ser administrada pela Federação dos Pescadores do Amazonas e não mais pela Prefeitura de Manaus. O terminal, que fica na zona sul da cidade, levou oito anos para ser construído e nunca foi inaugurado. A balsa já até funciona, mas precisa de reparos e não tem frigorífico. Nós fomos conversar com o secretário e ele fez a seguinte proposição. A balsa poderá ser entregue para os pescadores. Os pescadores têm condições, eu digo, já mostramos lá atrás. E com essa demora para melhorar as condições do local, quem sai prejudicado é quem trabalha com o pescado. Isso aí é prejuízo para o Estado, para a gente que precisa, né. A gente tem um peixe para gelar lá, que ia ter um frigorífico aí, que era para armazenar o peixe e não teve, e nem tem, né. Ele quer para o Estado e para a própria pessoa, para os feirantes, é que não tem onde guarde um peixe. Um homem administrador de dois condomínios de luxo aqui na capital foi preso hoje por estelionato. Ele é acusado de desviar quase um milhão de reais. A acusação é contra Ivo José Caetano Filho. Ele tem uma empresa que administra condomínios de luxo aqui na capital. Ele administrava o condomínio e era responsável por efetuar todos os pagamentos do condomínio, né. Água, luz, dentre outros pagamentos. E ele conseguiu um token da conta do condomínio. Foi quando ele conseguiu desviar os dinheiros da conta para uma conta de um terceiro. Ainda de acordo com a polícia, em aproximadamente seis meses, o administrador desviou quase um milhão de reais. Dinheiro arrecadado pelos moradores de um condomínio na Morada do Sol e na Ponta Negra. Em um deles, os serviços de manutenção, como jardinagem, água e luz, estavam sendo comprometidos desde junho do ano passado. Um dos síndicos foi quem descobriu o rombo financeiro. Ele alegra inocência. No entanto, o dinheiro desviado seria do fundo de reserva, que já existia lá, né, para casos de necessidades do condomínio, assim como o giro de capital, que seria a taxa condominal, que é paga, né, mensalmente. E isso sumiu tudo. Desapareceu. Ele sumiu com todos os livros. Pelo menos ele alegra inocência, mas todos os livros que estavam, que deveriam estar na administração do condomínio, desapareceram as contas, tudo mais. O dinheiro ainda não foi recuperado. As investigações continuam para saber se existem outros envolvidos no crime. Ivo José Caetano Filho foi indiciado por estelionato e encaminhado para o centro de detenção provisória na BR-174. E as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro ainda causam dúvidas em muitos motoristas. Uma delas está relacionada ao licenciamento dos veículos. Quando ele pode ser levado para o parqueamento do Detran, é o que você vê na reportagem. Antônio é motorista de ônibus, mas é de moto que ele vai e volta ao trabalho. E há três dias ficou sem a motocicleta depois de ser parado em uma blitz do Detran na Zona Norte. É que o licenciamento da moto dele estava atrasado. O motorista contesta a ação do Detran. Com base nessa lei, eu achei que lá está dizendo que revogam-se as apreensões de veículos em algumas situações. Desde o ano passado, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu mudanças. A apreensão de veículos, por exemplo, deixou de valer. A modificação foi feita pela Lei 13.281. O problema é que esta mesma lei mantém a recondução dos veículos que estiverem com licenciamentos atrasados aos parqueamentos. Essa recondução pode ser entendida também como remoção. E o que mudou foi justamente isso. Veículos atrasados não podem ser apreendidos, e sim removidos. A diferença é que o veículo é removido para o nosso parqueamento, na hora da operação, e o proprietário do veículo pode vir no dia seguinte, ou se der tempo no mesmo dia, para regularizar esse veículo e leva o veículo imediatamente, sem ter que esperar os 30 dias. Esse é exatamente o caso de Antônio. Agora, para ele resolver a situação, vai precisar pagar o licenciamento, uma taxa de quase R$ 200 do guincho e mais a diária do parqueamento, que custa cerca de R$ 17. Em 2015, mais de 7.500 veículos foram apreendidos ou removidos por atraso de licenciamento. Já no ano passado, esse número caiu para R$ 6.558. Os veículos tirados de circulação são levados para o parqueamento do DETRAN. O proprietário tem até 60 dias para resolver a situação. Se isso não acontecer, o departamento de trânsito pode iniciar um leilão. Ele é para pagar multas, caso hajam, pagar dívidas como IPVA, regularização do veículo. E a pessoa que compra um veículo no nosso leilão, ele recebe esse veículo sem nenhuma dívida. Mas é claro que ninguém quer que isso aconteça. Para evitar todo esse transtorno, é bom mesmo ficar de olho se seu veículo e sua habilitação estão em dia, para não ter a infelicidade de voltar para casa a pé. Fora o constrangimento, uma hora da manhã eu tive que ir andando para casa. Em Presidente Figueiredo, atletas mirim se preparam para a segunda Copa das Cachoeiras de futebol de campo. Os jogos começam neste fim de semana. O sonho deles desde cedo é ser um jogador profissional. Matheus e Lucas são gêmeos, torcem por times diferentes, mas dentro de campo a estratégia dos irmãos é confundir o adversário. Vai que ele vai pensar que eu estou ali correndo tipo flash? Não é não? Vai ser grande? Estamos treinando para isso. Esta é a segunda edição da Copa das Cachoeiras. Oito times de Manaus e Presidente Figueiredo disputam a competição. O treinador do time de Figueiredo aposta na categoria de base. É a primeira vez que eles irão participar dessa competição e serve também como intercâmbio para eles. O projeto é novo, estamos há seis meses aqui com o projeto, mas os meninos que irão participar desta competição são meninos que, nascido no ano de 2004 e 2005, então vamos ver aí essa troca de experiência com as equipes que estão vindo de Manaus, vindo disputar a competição aqui em Presidente Figueiredo. Além dos clubes, o apoio da família é fundamental. A Arlen acompanha de perto a evolução do filho. Então, eu percebo que ele está se adaptando bem. Mesmo no início, mesmo que ele saiu, tiveram um campeonato de futsal, vieram para a grama agora, de campo. Então, mas eu vejo que a evolução dele está indo muito bem. Vai ser um time difícil para a gente competir e a gente está treinando para isso. A competição abre o calendário esportivo de Presidente Figueiredo. As partidas são todas disputadas no campo da Corredeira do Urubuí. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.